Salve o Cristo Redentor A cidade brasileira, bela pela luz do seu olhar Deixa, deixa, deixa o Cristo te abraçar Peça a sua proteção ao meu rio abençoar Alegrando essa nação São praias tão belas, dentro do samba Nascem poetas e bambas O mar, a lagoa, o sol vem brilhar É carnaval, samba Lá do alto o nosso Cristo assiste tudo A esperança aliviada está em paz Ouvi o amigo, a alegria e o futebol A bossa nova da cidade maravilha A juventude fascinada ainda canta A natureza verdejante hospitaleira A poesia que hoje eu faço pra você Meu Cristo vai saber Olha, fica contente Eu sei que você é o meu amor Esse samba é pra você Esse samba é pra você Por covar do nosso Cristo Redentor Esse samba é pra você Esse samba é pra você Por covar do nosso Cristo Redentor Bom, e aqui diante do Cristo Redentor Daniel, Viviane, Larissa e... Mirela e Asmin Bem-vindos Bom, alguém pela primeira vez aqui, não? Não Não Qual a emoção de batizar sua filha aqui no Cristo? Está chegando o momento É uma emoção muito grande Abençoar as minhas filhas aqui no Cristo Redentor Tão pertinho do samba Por que a escolha, meu amigo? Ah, esse é um privilégio, né? A vista mais linda do Rio de Janeiro Tá aí... Batizar nessa vista linda As filhas mais lindas do mundo Ah, isso pra mim não tem preço Por isso essa escolha do Cristo Redentor Com certeza E você, moça? Tá gostando? Tô amando Ai, que lindo Então, daqui a pouco Vamos pro batizado, então Amém Quanto mais eu te procuro Mais te quero em minha vida Nossa Senhora de Aparecida Sinto estar sempre ao meu lado Reina nas horas precisas Nossa Senhora de Aparecida Ah, nossa Senhora Sou devoto, tenho fé Rogai por mim agora É uma luz no meu caminho Nunca fico só Nunca estou sozinho Sela pelo meu destino Sela pelo meu destino Pelo meu viver É ela que me dá coragem Pra seguir viagem Pelo mundo afora A Senhora de Aparecida Nossa Senhora Ah, nossa Senhora Sou devoto, tenho fé Rogai por mim agora Ah, nossa Senhora Sou devoto, tenho fé Rogai por mim agora Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Olhai por todos nós Seus filhos, seus devotos Abençoai-nos Trazei-nos a paz Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Quanto mais eu te procuro Mais te quero em minha vida Nossa Senhora De Aparecida Sinto estar sempre ao meu lado Reina nas horas precisas Nossa Senhora De Aparecida Bom, meus amigos E aí, missão cumprida Como é que está o coração? Começando sem você, moça Fala dessa emoção O coração é pura emoção Poder agradecer a Deus A bênção de poder gerar Gêmeas Quando nós não tínhamos ninguém na família E Deus me deu esse presente E hoje poder estar aqui no Cristo Redentor Agradecendo a Ele essa graça Obrigada, Senhor Obrigada, Jesus Pelas minhas filhas Muito obrigada Também não tem nem palavras Para retratar esse momento Esse momento que é o único Esse momento como o Padre No dia do Advento No primeiro domingo de dezembro Para ter o privilégio de batizar minhas filhas Ao pé do Cristo Redentor E que esse batismo Seja batismo da vida dela Seja batismo eterno E que isso só venha a fortalecer Cada decisão que ela tome na vida E que eu e Viviane Junto com a Mirela E as minhas e a Larissa Só tenhamos felicidade em nossa vida Amém E aí, Larissa? O que você quer achar? Fala aí Gostei Eu amo vocês Sejam sempre muito bem-vindos aqui Obrigada Que o Cristo abracesse vocês A família linda de vocês Tá? E espero vê-los mais vezes aqui Com certeza Amém A nossa senhora Sou devoto, tenho fé Rogai por mim agora A nossa senhora A si A sua senhora É a nossa senhora É a nossa senhora